Cara, foi uma experiência sensacional, foi bem no início, acho que eu tava no segundo ano como diarista, e aí eu tava varrendo, a casa de um cliente, não sei se tava varrendo, você tava passando pano, e aí meu celular tocou, cara, aí tipo, número de São Paulo, 21, não, 21, 21 é Rio, então foi do Rio, então foi do Rio, 21, eu falo, mano, que número é esse? Deve ser a Vivo querendo me vender plano de cobrar, não vou atender. Aí eu continuei limpando, depois tocou de novo o mesmo número, aí eu falei, que estranho, né, geralmente eles trocam o número, né, geralmente é um número diferente, é um golpe diferente, aí eu fiquei olhando o celular, e quando tava quase caindo a ligação, eu falei, ah cara, vou atender porque é o mesmo número, e aí, oi, tudo bem? Ah, é Humberto, sentado, sou fulano aqui da direção do programa, mas você, gostaria de saber se tem interesse em fazer uma matéria, eu, caralho, naquela hora eu me escorei no rodo, entendeu? Pra não cair no chão, cara. Eu falei, caraca, tipo, claro que eu aceito, né? Comecei até a queixar na hora, né? E tipo, caraca, mano, eu vou aparecer na Ana Maria, não, não acredito, não. Para tudo que eu vou aparecer na Ana Maria Braga, né? Eu fiquei receoso, falei, mano, eu não vou nem curtir, não vou nem comemorar, eu não vou nem falar pra ninguém. Porque pode ser trote isso aqui. Porque vai que não dá certo, tipo, vou ficar, fazer em off, tipo assim, eu só vou fazer tudo em off, né? Aí eu até falei com ela, falei, ah, ela, você pode falar agora, então, eu tô no meio de uma faxina. Você pode retornar às 17? Que é a hora que eu encerro? Mas eu não ia esperar. Que é a hora que eu encerro? Porque em primeiro lugar, né, é meu compromisso com o cliente. Entendeu? Em primeiro lugar, é meu compromisso aqui com o meu cliente. Já mostrou o profissionalismo ali, ó. Então, você pode me retornar às 17? Ela, ah, tá, tranquilo, não, de boa. Aí a gente começou a conversar, tal. E aí, quando a matéria foi pro ar, nossa, cara. Aí, tipo, se existia algum preconceito, se existia algum receio, se existia... Qualquer coisa desfavorável ao meu trabalho, mano, o programa fez cair pro terra. E aí veio uma enxurrada de elogios, tipo, nossa, parabéns, cara, que coragem, sucesso, que você seja muito feliz e tal. Então, ajudou a quebrar aquele pequeno resquício que ainda tinha do tipo, pô, será que esse cara limpa mesmo? Será que esse cara é faxineiro? E aí, cara, o programa, ele me deu, assim, uma credibilidade... Imagina. ...errada. Cara, seis minutos. Eu calculei, eu falei, caraca... Pô, seis minutos na Globo. A minha matéria não termina. E num programa que todo mundo... Tipo, todo mundo, não, mas eu acho que o teu público-alvo assiste muito, cara. E aí, quando eu calculei, eu falei, caraca, eu achei que ia ser, tipo, 30 segundos, dois minutos, né? E aí, eu olhei lá tudo certinho e falei, cara, deu seis minutos a minha participação no programa, né? Cara, eu achei aquilo sensacional. Eu sou grato até hoje, ó, precisar de mais outra, eu tô disponível. Se quiser me convidar... Ana Maria Braga! Fazer um quadro especial, né? Limpando a casa da Ana Maria Braga. Deve demorar uns três dias. Ana Maria Braga, a criança evoluiu, tá? O menino cresceu, quiser ir. Tem novos assuntos, novos assuntos, né? Tem novos assuntos. Cara, foi muito legal, muito legal. Ah, imagina. Mas tu não chegou a conhecer ela mesmo, né? Não, porque foi gravada aqui em Toripa. É, foi gravada, né? Foi na casa das clientes. Das que tu citou ali antes, né? As vizinhas da Dona Lucinha. Exatamente. Eu lembro do nome ali, a gente não falou nada. É verdade. Foi na casa das vizinhas da Dona Lucinha. Foi muito legal. Elas toparem também, né? Cara, show de bola elas terem topado. Show de bola, sim, sou. É aquilo que eu falo, gente. Eu sempre sou muito grato por tudo, né? E aí, grato à confiança delas, grato à oportunidade, ao direito de imagem, né? Porque, tipo, fica a imagem da pessoa ali, a matéria gravada ali pra sempre, né, mano? Então, tipo, elas não hesitaram, entendeu? Elas falam, não, a gente grava, a gente participa. E eu, caraca, cara, que... Ah, elas não vão querer aparecer na Ana Maria Braga. É, é, é. Pra todos os amigos virem que elas falam. Exato, sim, sim. Exatamente.